Olá, eu sou Melissa Lorange e para problematizar nós usamos rosa. Dia 3 de outubro é o dia das meninas malvadas. Por causa disso eu resolvi fazer um vídeo sobre a Regina George, um personagem que está no nosso imaginário coletivo, não é mesmo? E que as pessoas têm o péssimo hábito de imitar. Não entendam mal, eu não odeio meninas malvadas. Inclusive eu acho que foi muito legal. Eu só acredito que as pessoas acham o filme bom pelas maneiras e pelos motivos errados. É incrível, por exemplo, quando a Cade compara os adolescentes com animais da África em ambientes selvagens se degladiando por atenção. Isso é maravilhoso. Eu não vejo muitas pessoas compartilharem esse momento na internet. O que eu vejo é as pessoas falarem que vão vestir rosa na quarta-feira e o tempo inteiro se referir a Regina George como um ideal de pessoa a se seguir. O que mostra que nós estamos com sérios problemas de interpretação de texto. A Regina George não é um ícone, não é um hino, não é uma pessoa que a gente quer ter do nosso lado e principalmente não é uma pessoa que nós queremos nos espelhar em ser. Aparentemente tem gente que nem quando o ônibus passar por cima vai conseguir entender que o comportamento da personagem não é agradável e não é para a gente reproduzir. Se você não assistiu Meninas Malvadas por qualquer razão e você por um acaso faz parte da humanidade em 2017 vai assistir o filme, mas eu vou te dar uma rápida explicação. Meninas Malvadas é um filme sobre o high school americano, né? Onde meninas de 16 anos ficam se degladiando para mostrar quem é a mais pop naquele universo dos grupinhos que a gente já está cansado de ver em vários filmes sobre o high school nos Estados Unidos. Pois bem, a abelha rainha, a maior das plastificadas, a maior das patricinhas, a mais popular é a Regina George. E ela é uma maníaca controladora. Ela é um tipo de amizade tóxica que fica tolhando as pessoas à sua volta para que elas se sintam cada vez pior e ela se sinta cada vez melhor. São práticas da Regina George a humilhação pública, a fofoca, criar intrigas, fazer com que as pessoas se odeiem, fazer competição entre mulheres, pegar um monte de homens e jogar na cara dos outros homens que ela pegou, o que não é muito legal, mas enfim, quem sou eu para dizer que homem não merece sofrer, e diversas outras atitudes que eu não vou ficar enumerando todas que não são o ideal que a gente quer para uma sociedade maneira, bacana, com gente legal. E aí que esse comportamento predatório e manipulador é tão potente, essa ideia de micropoder, de poder controlar as pessoas e ser querida e ovacionada por multidões é tão poderoso que ele influencia outros personagens na trama se comportar da mesma forma. Que é sempre estar num padrão de beleza muito difícil de alcançar, sempre humilhar as pessoas que não chegam lá, e manipular para que você consiga sempre ser uma referência e um ícone naquela sociedadezinha pequena. E aí na internet a gente tem o troll Regina George, que é a pessoa que está preocupada em criar boatos, preocupada em fazer fofocas, preocupada em pegar pessoas que não estão dentro daquele padrão de beleza, daquele padrão estético, daquele padrão de ser vivo dela, e ficar humilhando publicamente ou em grupos fechados. Isso me incomoda principalmente quando é bicha Regina George, que eu não sei o que acontece com as bichas, eu não sei, eu tenho dificuldade, tá? Eu tenho dificuldade. Que a bicha vê um personagem feminino venenoso, terebroso, terrível, horrível, que a gente não quer ter como amiga, e ela imita esse comportamento. Tem tanto exemplo mais legal de comportamento, tem tanto exemplo mais interessante de feminilidades para a gente poder incorporar, né, e lutar contra essa ideia de que o homem tem que ser muito macho. Existem outras personagens femininas que a gente pode pegar como exemplo de feminilidade. Não precisa imitar a Regina George, pelo amor de Deus, bicha, para. Tá chato já. E aí você me pergunta, Melissa, Melissa, mas isso não é exclusivo das bichas, né? Não, não é exclusivo das bichas, mas eu estou falando que isso existe muito no universo gay, né? Isso existe bastante, essa ideia de que você tem que ser a mais lacradora, a mais poderosa, e lacralcuda as inimigas. Querida, você não tem inimigas, tá? Vamos lá, você não tem inimigas, você não é um Power Ranger, você não é uma Sailor Moon. Se você me disser que as nossas inimigas são políticos de direita, querem tirar os nossos direitos, eu vou dizer sim, nós temos inimigas. Mas assim, a outra bichinha, a colega desse trabalho, ela não é a sua inimiga. Você não pode, e principalmente você não precisa, se comportar desta forma com estas pessoas. Existem formas mais adultas e menos adolescentes de lidar com frustrações na sua vida. Principalmente quando você precisa, e eu sei que as pessoas fazem isso exatamente porque elas precisam mostrar que são superiores às outras. Que por mais que elas tenham problemas internos, em casa, e se sintam mal, elas precisam mostrar para a sociedade, mostrar para todos os outros, que ela é maravilhosa, é bonita, chique, é magra, pega todo mundo, e tem o poder nas mãos. Ela consegue manipular as pessoas e influenciar elas. Amor, se você acha que pode controlar as pessoas e manipular elas, faça isso de uma forma positiva, né? Não precisa fazer isso destruindo a vida dos outros. A minha dica para você que identificou um troll Regina George na sua vida é bloque. Bloqueie esta pessoa. Ela é negativa e ela quer controlar as suas opiniões sobre ela e sobre as outras pessoas, tá? E aí você pode se perguntar, ah, mas ela vai falar mal de mim para as pessoas? Ah, mas ela vai ficar manipulando as outras pessoas? Sim. É do caráter dela fazer isso, não é do seu, tá? Então não entra nesse jogo, amor. Não entra nesse jogo, porque, como diz o filme, é um jogo de adolescentes, tá? As pessoas adultas, elas não têm tempo para isso. Ah, então nem aí para essa leção popular, não. A gente tem outras preocupações, tá? Tipo, comprar um móvel da Tokstok, por exemplo. É uma preocupação constante na minha vida. Então, assim, se você saiu da adolescência, pare com esse comportamento, porque chá é feio. Às vezes não leva você a sério. A gente vê você fazendo, a gente não leva a sério, tá? As pessoas não te levam a sério, vão te dar uma dica para você que tenha esse comportamento. A gente não te leva a sério. A gente acha que você é uma caricatura de ser humano, tá bom? Não está legal. Ninguém cai nessa. Ninguém está nem aí. Você só está se juntando com outras pessoas tão mesquinhas quanto você, que consideram isso que você está fazendo muito interessante. Porque as pessoas mais adultas, as que têm outras preocupações na vida, elas não estão nem aí para o seu probleminha de ser a mais incrível, a mais bonita, a mais badalada, porque a gente tem conta para pagar, entendeu? A gente tem capitalismo para destruir, a gente tem homofobia para combater, a gente não tem esse tempo que você tem, tá? Se você acha que ela é heroína, pare imediatamente. Se você acha que ela é babaca, exclua essas pessoas do seu círculo social. É mais ou menos isso que eu quero dizer, tá bom? E parem, parem, pelo amor de Cher, parem de pegar personagens femininas, cruéis e manipuladoras, e transformar isso em ideia de feminilidade, tá? Isso não é um exemplo bom de feminilidade, nem de masculinidade, nem de ser vivo. Isso é um péssimo exemplo. Não siga esse exemplo, tá bom? Tá bom? Dica da tia, que já passou da adolescência há bastante tempo, tá? Que não tem tempo da vida adulta, depois do estreito, para dar atenção para você que está fazendo isso. Legal? Tá legal. Vou sair por ali, tá bom? Beijo. Então, gente, para quem acompanha esse vlog, chega até o final do pós-crédito, uma dica para vocês. Eu estou saindo de férias, mas meus advogados não, tá? Então, eu vou ficar mais ou menos um mês sem produzir vídeos neste canal, mas eu vou voltar, tá bom? Eu não vou sair para sempre, é só umas férias, que eu passarei em Lisboa, belíssima, tá bom? E vocês fiquem aqui no Brasil, lutando por mim, enquanto eu estou tirando férias, que eu mereço, recuperar as energias. Quando eu voltar, a luta continua. Show? Show.